Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Kine, esse é o Home Vet Explica. No episódio de hoje, vamos falar sobre as rações. Via de regra, as rações são alimentos industrializados e isso confere praticidade para você poder alimentar seus animais. A maioria das pessoas que eu conheço que tem animais, diz que lhe foi recomendada a ingestão exclusivamente de ração como fonte única de alimentação. Mas será que isso é o ideal? Na prática clínica, eu sempre perguntei às pessoas se elas confiariam em um médico que recomendasse que você se alimente apenas com produtos industrializados. E a resposta não era unânime. Opa, pera. Mas e se for aquela lasanha de brócolis e você tomar aquele comprimidinho cheio de letrinha todos os dias, será que você não está mantendo bem a sua saúde? Vamos pensar juntos por um momento. A indústria está mais preocupada com a saúde dos nossos amigos ou com a vida de prateleira dos seus produtos. A vida de prateleira pode ser prolongada por tecnologia de embalagem, rastreabilidade de matéria-prima, conservantes naturais, mas isso é muito mais caro do que utilizar aditivos químicos, por exemplo. Também é mais caro utilizar ingredientes frescos e ou orgânicos do que utilizar ingredientes transgênicos, por exemplo. Falamos sobre eles no episódio anterior. Dá uma conferida lá. Também vale lembrar que muitas vezes as rações são produzidas com subprodutos ou descarte de outras indústrias. Por exemplo, a indústria de carne, leite, derivados, a de hortifruti, grangeiros e grãos. Portanto, mesmo que o nome pareça ser bonitinho, muitas vezes esses ingredientes podem fazer mal para o seu animal. Esse aproveitamento consiste em processamento, que pode incluir aditivos químicos ou outras substâncias para que altere a cor, a consistência e a durabilidade dessas matérias-primas. Esses alimentos processados têm, por exemplo, uma digestibilidade muito menor do que dos alimentos frescos. Além do que já citei, há muita informação desencontrada e um marketing agressivo nos produtos voltados para pets, por se tratar de um mercado bilionário. Algumas rações ditas naturais, sem corantes, sem conservantes, escondem em sua composição outras substâncias nocivas para os nossos pets. As rações no mercado brasileiro são classificadas em três categorias, a econômica, a premium e a super premium. A diferença entre elas é a utilização de corantes, de conservantes e, às vezes, ingredientes funcionais, como, por exemplo, os ingredientes para evitar os acúmulos de tártaro, para facilitar o trânsito intestinal e para preservar as articulações. Existem também as rações terapêuticas, que é a forma mais prática de alimentar animais com doenças crônicas ou necessidades especiais. Mas alimentar animais com necessidades especiais ou doenças crônicas com rações que contêm ingredientes transgênicos e outros ingredientes artificiais pode não ser muito bom para o seu animal. Mas o que devemos fazer, então? Para a maior parte das pessoas, o grande problema é a falta de tempo e, com isso, a ração se torna a melhor opção, a opção mais viável. Então, para quem a ração é a opção mais viável, nós vamos dar algumas dicas. Alimente seu animal sempre com ração super premium, sem corantes, sem conservantes, sem alimentos transgênicos. Procure pesquisar sobre os ingredientes e sobre o tipo de processamento que esses ingredientes costumam sofrer para que sejam utilizados nas rações. Verifique a tecnologia da embalagem, se ela é capaz de auxiliar na conservação e se ela é feita com materiais de boa qualidade. Procure aquelas rações que contenham ingredientes funcionais, como prebióticos e probióticos naturais. Não esqueça de dosar a ração fornecendo apenas a quantidade de área recomendada para o seu animal, respeitando o nível de atividade física dele. E não se esqueça, é claro, de levar até um médico veterinário de confiança para saber o real estado de saúde do seu animal e para que sejam realizados exames de rotina. Se para você a falta de tempo não é um problema, eu recomendo que você faça uma alimentação natural para o seu amigo. Mas isso é assunto para o próximo episódio. Gostou desse vídeo? Então curta nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e se inscreva no nosso canal no YouTube. Até a próxima!